Olá pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Hoje eu vou resolver a prova de perito criminal que caiu em 2023 em Goiás. Mas antes, salta a vinheta! Pessoal, não esquece de dar o like aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, então hoje vamos ao que interessa. Vamos resolver então a prova de perito criminal. Eu vou resolver a parte específica de medicina legal, que é a parte em comum com a odontologia. E já vou dar uma super dica para as próximas provas dessa banca, que é a IADES, que é a mesma banca que vai fazer a prova de odontologista e medicologista também do estado de Goiás. Então, vamos lá para a apresentação. Então, essa prova de perito criminal que caiu em Goiás, a prova foi aplicada no dia 27 de 8 de 2023 e a banca é a IADES. Como eu já falei, é a mesma banca que vai fazer a prova de odontologista e de médico-legista também lá de Goiás. Essa prova, esse concurso, ainda está um pouco travado, porque depende de uma questão de legislação lá para adequar uma carga horária. Mas ele está previsto. Eu vou resolver a parte específica de medicina legal, que ela é comum com a odontologia legal. E aqui eu já vou dar uma super dica, que é o seguinte. A gente já tem a referência de onde essa banca tira as questões da prova, que foi do livro do Genival Veloso de França, Medicina Legal. Você vai ver que todas as questões foram tiradas lá do livro dele. Mas vamos direto aqui para as questões. Vamos começar na questão 31. Com base nos estudos das asfixias, considerando suas características por espécie, assinale a alternativa correta. A asfixia sempre é uma questão de prova. E essa aqui foi bem tranquila. Vamos lá? A obstrução das vias respiratórias por substância polverulenta raramente é acidental. Ele está falando aqui do soterramento. E claro que a letra A está errada, porque não é raramente acidental. Pelo contrário, é comumente acidental. É como está no livro do França. Olha aqui. Peguei o livro. É, na sua maioria, acidental e muito raramente homicida ou suicida, sendo essa situação mais frequente o desmoronamento e o desabamento. E é lógico, a gente pensa, vou matar fulano de soterramento. Isso não existe, né? Então a grande maioria é acidental. Letra B e a letra C eu vou fazer junto, porque é basicamente a mesma coisa. Também está no livro do França. O fenômeno de unhas rosadas e dentes rosados, na letra C, caracteriza o sinal patognomônico de morte por afogamento ou por estrangulamento. Errado. Não existe um sinal patognomônico para a asfixia. Vamos lembrar o que é o sinal patognomônico? É aquele sinal que caracteriza aquela doença ou condição. Então, assim, é aquele que você bate o olho e fala assim, ó, tem o sinal, é tal doença ou condição. E nas asfixias, principalmente para afogamento e estrangulamento, a gente não tem isso. Ele pode acontecer, tá? Em alguns casos de asfixias, embora alguns artigos mais recentes, eu já fiz uma prova aqui, falando de, já teve questão disso lá, que caiu lá na Bahia, no próprio concurso de odontologista Bahia, falando nessa polêmica das unhas rosadas e os dentes rosados, que artigos mais recentes mostram que não é bem assim, não. Não está muito característico de asfixia, não. Tá bom? Então, letra B, letra D, a pele anserina constitui um dos sinais cadavéricos externos da vítima fatal por afogamento. Correto. Resposta, então, é a letra D. Exatamente como está aqui no livro do França, ó. Pele anserina, também chamada vulgarmente de pele de galinha, é ocasionada pela contração dos delicados músculos eretores dos pelos, tornando os folículos desses pelos salientes devido à rigidez cadavérica. Então, é a letra D, é a nossa resposta. E letra E, no soterramento, a presença de substâncias obstrutivas nas vias respiratórias é constatada tanto em vida quanto pós-mortem. De jeito nenhum, né? O pós-morte, se a pessoa já estava morta, não tem como entrar substância obstrutiva nas vias aéreas ou digestivas, porque ele não está respirando, né? Não vai engolir aquilo. Exatamente como está aqui no livro, ó. A presença desse material estranho nas vias respiratórias e digestivas é do mais alto valor de diagnóstico, porque depende essencialmente do ato vital de respiração e deglutição, não podendo, portanto, introduzirem-se tais substâncias pós-mortem. Então, questão 31 de asfixia. Vamos para a próxima? Vamos lá, então. 32. O estudo da balística terminal está contemplado no campo das energias de ordem mecânica e suas lesões. Em relação aos ferimentos oriundos dos projetos de arma de fogo, a sinala alternativa é correta. Mais uma questão que cai bastante em prova, que é o projeto de arma de fogo, né? Porque os instrumentos pérfuro contundentes, eles são muito comuns nos homicídios aqui no Brasil. Letra A. O fenômeno do tiro encaixado retrata o disparo de projetos retidos na arma e pode gerar fenômeno ferimento único. Correto. Já chama a nossa resposta. Então, a resposta é a letra A, é o que está aqui no livro do França. O que acontece nisso aqui? O tiro encaixado vai ter mais de um projétil e um só ferimento. E aí, duas são as condições mais comuns para tais achados, como diz o França. Tipos de cartucho fabricado com dois ou mais projéteis acoplados. E letra B. Tiro disparado com projétil ou projéteis retidos na arma. É o fenômeno do tiro encaixado. Então, quando já vai dar um tiro, tem um projétil já ali que está retido. E aí, entra os dois. Tá bom? É isso. Então, todas as outras estão erradas. Vamos ver. Letra B. O ferimento com formato de fechadura é comum em ossos do esqueleto apenticular, sendo projéteis deve ser perpendicular 90 graus à superfície do osso. Errado. Está tudo errado aqui. Primeiro que não é no esqueleto apenticular, é normalmente no crânio. E é quando o projeto entra tangencialmente e não perpendicular. Aí ele vai dar esse formato de fechadura. Então, a resposta é... Letra B está errada. Letra C. O ferimento que apresenta golpe de mina é comum em ossos longos e decorre dos tiros a longa distância. É errado, né? O tiro de mina ou mina de Hoffman, ele é no tiro encostado. E não é nos ossos longos. É principalmente no crânio ou ossos achatados, como escapula, por exemplo. Letra D. O sinal de Erdgarde indica a utilização de arma com mira telescópica e disparo de longo alcance? Óbvio que não, né? Está errado isso aqui. Esse sinal, ele marca o tiro encostado. Tem tudo isso lá no meu material de odontologia legal para concursos, tá? Inclusive, várias questões resolvidas sobre isso, imagens sobre isso. Letra E. O sinal de Benassi constitui impregnação de pólvora não combusta na pele, gerando zona de tatuagem, portanto, de difícil desaparecimento ou remoção. Errado, né? A zona de tatuagem é no tiro a curta distância. E o sinal de Benassi vai estar no tiro encostado. É o que diz aqui, então, no livro, né? O sinal de Benassi, ele fala o seguinte, ó. Nos tiros dados no crânio, costela e escápulas, principalmente quando a arma está sobre a pele, podem encontrar um halo fuliginoso na lâmina externa do osso, referente ao orifício de entrada, que é o sinal de Benassi. Então, não tem nada a ver com o que está falando aí. Questões de projeto de arma de fogo, cai bastante em pólvora. Próxima. 33. Qual é o quadro clínico apresentado na intoxicação aguda por cocaína, oriando do rompimento das cápsulas carregadas no estômago e no intestino, os body packers? Isso aqui, pessoal, é quando a pessoa engole as cápsulas, né? Para transportar, principalmente em comércio internacional, que é a famosa mula. Ele vai carregar aquilo no estômago dele. O problema disso é quando elas se rompem. A cocaína, ela é estimulante o sistema nervoso central. Então, quando dá uma dose muito grande de cocaína no corpo da pessoa, é porque o intestino vai absorver aquilo ali se ela se romper. O que vai causar? Ações que mostram estimulação do sistema nervoso central e do corpo. Isso causa o quê? A resposta está na letra D, que é a convulsão, hipertermia, infarto agudo miocárdio, arritmia cardíaca letal, distúrbios hidroeletrolíticos e insuficiência renal aguda. Então, a resposta é a letra D. As outras têm a que... Você já fazia por exclusão, que cocaína não relaxa, né? Ela estimula. A letra B também tem relaxamento muscular, xerostomia, que é a boca seca, nada a ver. Porque hipotensão, na letra C, pelo contrário, ela causa hipertensão. Então, realmente, a resposta é a letra D de dado. 34. Acerca da cronotanatognose, assim, nela, alternativa correspondente ao conjunto de parâmetros que podem ser aferidos na tentativa de estimar o tempo decorrido de morte. Letra A. Crescimento de barba, livores de hipóstase ou hipostase, crioscopia do sangue e rigidez criatavérica. Sim, todos esses sinais, eles dão o tempo de morte. Então, são fatores, alguns melhores, outros piores, mas, realmente, a resposta é a letra A. Nas outras alternativas, tem alguma coisa errada. Vamos ver. Letra B. Desenvolvimento dental. Não. Isso é estimativa de idade. Não tem nada a ver. Na letra C. Aumento de peso? Não. Pelo contrário, vai diminuir o peso, né? Por causa da evaporação. E a mancha verde lombar. Não existe isso. É mancha verde abdominal. Letra D. Concentração de potássio no meu ouvido, ok? Coloração dental e óssea, não. Isso aqui, às vezes, aparece lá na CICC, como a gente falou. Consistência da saliva, também não. Letra E. Coloração da íris, não. E quantidade de líquor? Existe uma técnica, sim, que vai analisar isso, mas ela é ruim e também não é usada só para criança, não. Realmente, a resposta é a letra A. Tudo isso está no livro do Franz. 35. Considere a descrição. Projeção dos olhos e da língua e distensão do abdômen. O qual permite um som timpânico, né? Quando bate, pela percussão destacantes da epidérmia, o desenho marcado na derme. O fenômeno cadavérico e os sinais descritos correspondem, respectivamente... Bom, tanato é outro assunto que cai bastante em prol de medicina legal. E aqui, o que é isso? Essa projeção dos olhos, né? O pessoal está em quê? Quando começa a inchar, putrefação. É especificamente no período enfisematoso. Ou bolhoso, né? Que enche aquelas bolhas. E o que aparece nessa fase da putrefação? A circulação póstuma de Bruardel. Que é aquelas... Os vasos, né? Ficam tão cheios de ar que eles aparecem na pele. Então, por isso que a resposta é a letra D de boca. A letra A fala em maceração, não. E o sinal de espalde? Esse sinal de espalde é um cavalgamento dos ossos do crânio em fetos retidos. Isso também não é... Então, não nos atende essa alternativa. A C. A mumificação. Isso aí, gente, não tem mumificação, né? Projeção de olhos de língua. E o fenômeno de Brachemann. Esse fenômeno, ele ocorre quando há uma queda da mandíbula. É um sinal que a boca fica aberta. Isso é comum na maceração. E a saponificação, o parâmetro de toure, ele... Esse parâmetro, ele descreve a saponificação nessa altura. Então, isso não é saponificação. E a corificação e o achado de Devola. Devola, ele descreveu a corificação. Então, realmente, os outros alternativos aqui são... Misturou sinais conservativos com destrutivos. Mas, realmente, a resposta é a letra B. 36. De acordo com os critérios diagnósticos de morte encefálica, a respeito dos exames clínicos e complementares empregados para se aferir à atividade e à vitalidade cerebrais, assinam a tentativa corrente. Vamos lá. Letra A. O refluxo óculo-cefalógero é caracterizado pelo desvio dos olhos para cima? Fenômeno de Bell? Não. Errado, né, gente? É o reflexo corneano, que é caracterizado pelo desvio dos olhos para cima. Letra B. O reflexo corneano e a angiografia fazem parte dos exames complementares? Errado. Porque o reflexo corneano é um exame clínico. A angiografia é, sim, um exame complementar, mas reflexo corneano não. Letra C. O potencial evocado é um exame constituinte da lista de exames clínicos primários? Não. É um exame complementar. Letra D. O teste da apneia figura como exame complementar para o estudo da morte encefálica? Não. O teste da apneia comprova se há movimento ventilatório espontâneo e ele está dentro do exame clínico e do teste de apneia. Então, só sobra a letra E, que é a nossa resposta. Os exames físicos incluem pelo menos cinco testes de reflexo óculos oculares palpebrais. Realmente, quais são eles? O reflexo papilar, o reflexo corneano, o óculo cefalógero, o óculo vestibular e o cócleo palpebral. Também de sucção e mentoniano. Gente, parece que isso é um pouco difícil, mas não é não. Isso está lá no livro do França também. Então, a resposta é a letra E. 37. Considere, hipoteticamente, uma lesão causada em um paciente cujo tratamento dermatológico para o procedimento de bigode chinês, que é esse preenchimento aqui, né? tenha causado uma necrose de lábio superior e da asa do nariz. A asa do nariz é esse aqui. Com posterior excisão textual importante. Ambos, ambas de consolidação estigmatizante e permanente. Essa descrição refere-se à lesão? Bom, o que geralmente é isso? É erro médico, né? O erro da aplicação. Geralmente isso é lesão corporal culposa, porque, provavelmente, ele não tinha a intenção de estar causando isso aí, essa necrose. E as lesões corporais culposas, elas não têm gradação por sua quantidade e qualidade. Lembra que ela não é graduada em leve, grave ou gravíssima, como lesão corporal dolosa. Então, realmente, a resposta é a letra C. E para terminar, questão 38. Crimes contra a dignidade sexual requerem perícias que se fundamentam em procedimentos técnicos específicos, como os exames subjetivo e objetivo da vítima. Com relação a esses exames, assinar a alternativa correta. Letra A. As condições psíquicas da vítima são contempladas no exame objetivo específico? Não. É no exame subjetivo e objetivo. Letra B é a resposta. O peso e a estatura da vítima são avaliados descritos durante o exame objetivo genérico? Você está analisando tudo ali? Correto. Letra C. No exame subjetivo, a periciada é analisada em posição ginecológica? Não. Em posição ginecológica, ela vai ser examinada quando do exame objetivo específico. Letra D. No exame objetivo específico, ele deve se restringir às nominações das lesões? Errado. Isso aí é no exame objetivo genérico. E letra E. Sangramentos, rupturas e orvalhamentos sanguíneos são verificados no exame subjetivo? Não. E ser verificado no exame objetivo específico? Então, realmente, essa prova foi tirada toda do livro do França. Espero que tenham gostado. Segue lá no meu Instagram, arroba dr.geraldomiranda. E se inscreva aqui no canal Os Anto Legal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.